Olá, o Conexão fala agora de um patrimônio brasileiro que está praticamente renascendo das cinzas, o Museu da Língua Portuguesa, que fica na Estação da Luz, em São Paulo. Ele está sendo reconstruído depois de um incêndio em 2015, no final do ano de 2015, e só deve abrir as portas para o público depois de toda a reforma prevista para acabar no primeiro semestre de 2019. Enquanto a gente aguarda a volta do museu, podemos aproveitar um pouquinho dele na exposição Praça da Língua, que está levando o museu até o público. Então nós vamos saber mais sobre essa ideia aí com a Deca Farroco, que já está aqui comigo, ela é gerente de patrimônio da Fundação Roberto Marinho. Bom, tem sido um trabalho exaustivo, né, que a gente tem acompanhado em todas as mídias, fazendo uma cobertura, porque foi aquele tipo de incêndio que todo mundo sofreu junto, né, porque de fato o prédio é um patrimônio e a língua portuguesa, né, que a gente tem esse carinho por ela, né, Deca. Como é que tem sido para você ir até as obras, acompanhar todo esse projeto aí renascendo? Então, a gente acompanhou de perto, né, as notícias e logo em seguida a Fundação Roberto Marinho conseguiu se mobilizar aí a São Paulo e durante o ano de 2016 a gente conseguiu assinar um convênio com o governo do estado de São Paulo para reconstrução do museu. Foi um momento importante onde a gente conseguiu desenhar uma aliança solidária de reconstrução com a mobilização de diversas entidades, enfim, instituições da sociedade civil. Todos sensibilizados, né? É, era um museu muito querido, né, o Museu da Língua Portuguesa sempre foi um museu muito conectado com o seu público, né, ele tinha essa característica de que o público conseguia se enxergar dentro do museu, porque era um museu que sempre levou os sotaques, os falares, as influências, né, para dentro dele e eu acho que isso colaborou para que essa mobilização fosse muito rápida. Sempre com muito cuidado, né, muito respeito à língua e à diversidade, à pluralidade, né, não há um certo ou um errado, há uma língua e ela é viva, ela é orgânica, ela está sempre em movimento, né, e talvez por isso também vocês tenham aproveitado, né, não vamos deixar isso morrer não, né, não vamos, porque até o museu reabrir, então vocês tiveram essa ideia. Eu queria saber de onde surgiu a ideia de levar um pouquinho do museu até o público. É, eu acho, a gente conseguiu, ano passado a gente fez, conseguiu assinar os grandes patrocínios para reconstrução, então assim, a gente assinou com um patrocinador master que é a EDP, que é uma empresa portuguesa que atua no Brasil, também teve muito dessa provocação, né, dessa língua universal, dessa língua falada nos diversos países de língua portuguesa, a gente depois teve engajamento do Grupo Globo e do Itaú, e nesse processo a gente foi provocado, porque era um museu que tinha 10 anos de existência e uma conexão muito próxima com o seu público, com as escolas, com os professores, tinha uma programação intensa de exposições temporárias, né, e esse diálogo sobre a literatura, sobre as normas ortográficas, o certo e o errado, enfim, sobre esse cotidiano da língua, né. Então a gente conseguiu, no final do ano passado, iniciar as obras de restauração, conseguimos começar as obras de restauração da fachada, esquadrias, começaremos agora a obra de reconstrução da parte da cobertura do prédio, que também se rompeu na fase do incêndio, e mais à frente, no início do próximo ano, começaremos as obras internas. E o que a gente foi provocado foi muito dessa... Como a gente mantém o museu vivo que não seja só pelo meio da internet, né? O museu continua com as suas redes sociais, continua com o seu site, com esse diálogo, né, no Instagram, no Facebook, mas como é que a gente podia manter esse diálogo? Enquanto a gente está falando aqui, a gente vai rodar algumas imagens do site, justamente para mostrar a preocupação que vocês têm tido em manter sempre atualizado e com novidades, né, para não perder até essa conexão com o público que você tem grifado aí, destacado, que é tão forte. Essa ação que vocês fizeram agora em Paraty, na FLIP, na Feira Internacional Literária de Paraty, né, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa recepção do público. Ah, foi incrível. A gente vinha de uma experiência muito bem-sucedida, que foi a comemoração do Dia Internacional da Língua Portuguesa, que a gente realizou em São Paulo, na sede, do lado da sede do museu, né, quer dizer, no saguão da Estação da Luz, a gente fez uma ocupação de três dias de programação com o público, então a gente já estava muito motivado a criar novos eventos, né, para o museu viajar e sair do seu espaço físico, né? O museu acontecer fora do seu prédio, né? Acontecer no espaço da rua, em outros territórios. E aí, para a FLIP, a gente foi, pensou em levar uma experiência ícone, né? Eu acho que a Paraty é um território muito propício para a discussão do Museu da Língua, né, que é um museu que traz essa questão das influências, dos sotaques, de cada um ser o autor da sua língua, né? Somos todos produtores de língua portuguesa, né? Somos todos os autores dessa língua viva. E num centro histórico, né, também, com um casario antigo, onde a história é preservada, a cultura. Exatamente. Para ti é muito curioso, né? Você tem ali os caissaras, você tem influência indígena, você tem o quilombola, você tem ali várias influências acontecendo. E aí a gente pensou em levar uma experiência símbolo do museu, que é a recriação da Praça da Língua. Era uma experiência que acontecia num espaço de arquitetura muito emblemático do museu e que apresenta ao visitante pérolas da língua portuguesa, literária, cantada, enfim, da música, da literatura da língua portuguesa, não só do Brasil, mas de outras influências, né, de países falantes da língua portuguesa. E a ideia foi retratar, recriar essa experiência na festa literária, né, trazendo também outras informações, como a reconstrução, né, colocando um marco dessa reconstrução, trazendo fotos dessa etapa de restauração e colocando aí o público mais conectado com essas etapas que a gente tem pela frente. Ótimo. É, porque assim o público também percebe, né, quer dizer, que é todo um processo, não é assim do dia para a noite que vai reabrir, né, vai reabrir lindo, majestoso, grandioso, mas também com segurança, né, também com tudo que é previsto para um museu do porte que ele tem, né, e com a importância que ele tem também. Exatamente. Bom, Deca Farroco, te agradeço muito a sua presença aqui, foi ótimo, eu acho que a ideia é justamente essa, né, da gente mostrar para as pessoas que a língua está sempre viva, né, o museu entrou nesse processo, infelizmente, né, de enxamas, a gente viu aquela imagem, a gente comentou, horrível, todo mundo lembra, né, mas então que a partir de agora seja assim. Até 2019, tudo pronto. Tudo pronto, e a ideia é que a gente até lá vá continuando a conexão com o público, vá ocupando outros territórios, vá viajando com esse museu, enfim, e para manter esse diálogo sempre permanente com os visitantes. Muito bom, e ainda tem um pouquinho lá em Paraty, que fica até dia, até o final desse mês. Paraty fica até 27 de agosto, a gente está lá. 27 de agosto, muito bom. Quem quiser conhecer, então, é só ir até lá, matar um pouquinho das saudades do Museu da Língua, né? Obrigada de novo. Obrigada a você. Que bom. A conexão também está na internet, no futuraplay.org. Lá você pode rever este e outros programas sempre que quiserem, enviar para os amigos, pega o link lá, manda para alguém rever, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho